Já cobrou por sexo? Lógico! Meu amor, eu gosto de dinheiro! Dinheiro! É mesmo? Já cobrei. Uma vez, eu tava numa pindaíba, meu amor. Não tinha trabalho, não tava surgindo nada. Aí cobrei, reagi uns aquazinhos e tal, tudo mais. Se pintar, você vê que o mofe tem, eu vou cobrar. Tá certo. Nem que seja do maçã de cigarro, da quentinha, da bebida no final de semana, a gente tá indo. Tchau, tchau.